Cada época entrega às seguintes apenas aquilo que não foi. É um tema de reflexão interessante, mesmo para a arte contemporânea, para as suas raízes, para os seus futuros, para as suas ligações, enfim, para os inúmeros atores que a fazem todos os dias, das mais diversas gerações. Porque, sendo certo que toda a arte é contemporânea, todos os artistas que estão vivos e trabalham, mesmo aqueles que não merecem o respeito da maior parte, ou a atenção da maior parte de nós, também são contemporâneos. Por ser contemporânea, uma obra de arte não é necessariamente boa, interessante, incontornável. É apenas contemporânea, porque é feita hoje Tinto Aretto, Bruce Nauman, Picasso, Andy Warhol, são todos contemporâneos. E eu também. O que ficará daquilo que eu fizer é exatamente aquilo que ficará no pensamento, na memória e no espírito dos outros, que conhecem ou foram conhecendo aquilo que eu fiz. Mesmo depois de eu desaparecer, aqueles que contemplarem o que eu deixei, serão eles que continuarão a fazer aquilo que eu sou. É uma coisa que me toca particularmente, nunca se sabe exatamente porquê, não é? Poderíamos dizer, com alguma razão, do ponto de vista histórico, ah, a pintura de paisagem é anacrónica. Mas não há nada no domínio da criação artística que seja anacrónico, porque a circunstância da história de arte ter um sistema de classificação e de ordenação ou temática, ou conceptual, ou cronológica, ou com quaisquer outros tipos de critérios organizativos, essa, digamos, esse dispositivo mental com que a história de arte classifica a prática dos artistas, a organiza, a sistematiza, é do domínio do pensamento que a história de arte produz sobre a matéria que analisa. E há, entre isso e aquilo que é a matéria do pensamento do artista, uma distância incomensurável. Ao haver uma distância incomensurável, poderemos provavelmente questionar-nos sob a validade dos termos que construiriam uma evolução histórica, uma cronologia sistemática ou metódica, porque nada nos impede de, enquanto autores, enquanto artistas, fazermos aquilo que nos apetece para além das supostas limitações ou dos supostos dictátum daquilo que é ou não é, próprio do tempo ou oportuno. Para um autor, para um artista, o que é verdadeiramente, digamos, ou que está sempre presente, é a vontade e o desejo e a ação da sua prática artística, independentemente do modo como ela é feita, da temática que ela pode, eventualmente, querer testemunhar, testemunhar, nada disso é relevante. A única coisa que deve ser vista com atenção e mantida claramente é a circunstância de que toda a obra é contemporânea, toda a obra é a obra toda, um quadro é toda a história da pintura, toda a vida de um artista é apenas um momento da história, da prática, da arte, desde os primórdios da civilização. Portanto, o resto, bom, o resto, as histórias, a crítica, a filosofia, tudo isso é muito interessante, são exercícios de reflexão e que tendencialmente se propõem organizar o tempo no sentido de conferir uma qualquer ordem interior ou exterior no sentido de integrar esse processo no desenvolvimento da história da sociedade humana, dos humanos, das pessoas. Uma escultura minha de bronze ou com luzes florescentes, uma pintura sobre uma porta encontrada no lixo ou uma paisagem pintada em tela, são todas obras de uma inevitável e incontornável natureza clássica, porque essa posição é uma posição que não está plasmada na obra enquanto objeto, mas sim no desenho mental e espiritual do seu autor, neste caso, eu. Eu estou particularmente interessado numa prática de continuidade, não estou minimamente interessado numa prática de ruptura e de novidade. A última ruptura que fez algum sentido e que, de facto, contribuiu inegavelmente para, digamos, para o desenvolvimento de uma panóplia vastíssima de olhares sobre a prática da criação artística, isso aconteceu em 1917, foi um orinol, foi feito por um rapaz que, por acaso, até tinha muito jeito para a pintura ao óleo. Foi-lhe necessário que isso acontecesse, não é? As minhas paisagens são herdeiras do orinol de Chant, no sentido em que são herdeiras da multiplicidade de um pensamento sobre a prática artística, tão vasta, tão profunda, tão complexa, em todas as suas contradições, que permite, ainda hoje, de uma forma que alguns, leviana e apressadamente, diriam, contraditória, permite voltar a fazer pinturas de paisagem sem que tenhamos nada a ver com os impressionismos, com a escola de Barbizon, ou outras tendências conhecidas da viragem do século, quando a paisagem era, depois de ter sido recuperada, a partir do século XVIII, até ter atingido um estatuto de autonomia enquanto disciplina, como sabemos, não havia pinturas de paisagem. As paisagens eram aquelas coisas das árvores e das montanhas à roda de um tema central, que poderia ser de índole iconográfico ou religioso, ou poderia ser de pintura, digamos, histórica, com generais a cavalo, ou poderia ser... Mas, à roda daquilo que era o tema da pintura, havia, digamos, em todas as maravilhosas fugas para o Egito que foram produzidas ao longo da história da pintura europeia, muito provavelmente, muito mais interessante que a Virgem, o Carpinteiro, o Pobre do Burro e a Criança que ia no cesto, são as árvores, as montanhas, os horizontes, os céus, as nuvens que estão à roda disso. Nunca isso ganhou autonomia, senão a partir já praticamente do final do século... Digamos, é já no século XIX que a pintura de paisagem se liberta do estigma de uma impossibilidade ou de ser considerada uma espécie menor, não respeitada nem desejada no mercado, nem pelos patrões, enfim, colecionadores da época, ela só muito tarde já no século XIX é que ganha, ganha, digamos, estatuto, ganha um estatuto de cidade. Ou seja, afirma-se como tal. Não é preciso plantar nada no meio da paisagem para legitimar a pintura. Ela por si própria é um tema, é autónoma, tem um caminho e uma história. eu continuo a pintar paisagens que são abstratas, mas o que é que não é abstrato em pintura? A circunstância de identificar-se dois olhos, o nariz e uma boca pode levar-te à ideia de que estás a ver a representação de uma figura humana à qual chamarás de retrato. Contudo, a única coisa que tu estás a ver é pintura, não são olhos, nem boca, nem nariz, nem nada disso. Portanto, toda a pintura é inevitavelmente um exercício de abstração. E porquê de abstração? Porque toda, digamos, o sentido da criação artística é no sentido de construir um mundo para além do mundo palpável daquilo que, teoricamente, nos dá os temas para a representação plástica. portanto, toda a história da criação artística é a história de um exacerbar do pensamento materializado sobre formas que ao longo dos tempos se foram transformando e que hoje não impõem, não trazem consigo nenhuma cartilha autoritária ou ordenadora e deixam que cada autor, cada artista faça exatamente aquilo que lhe apetece. e nesse sentido a continuidade, o fluxo da criação mantém-se, nunca desapareceu, desde Giotto, desde Rafael, Miguel Anjo, Chimabue e por aí fora até o dia de hoje. É um contínuo, é uma coisa, é prática, é a criação artística e as intenções vão variando, a disciplina conhece ao longo destes séculos todos profundas e dramáticas transformações, acompanha necessariamente as transformações que são o objeto da própria história, nos seus, digamos, nas suas instâncias políticas, económicas, ideológicas, etc., culturais, mas ao fim ou ao cabo para responder à pergunta sobre o classicismo eu não faço nenhum esforço para ser clássico, nem te considero isso uma bandeira, nem acho que seja possível ter isso como objeto, esse, inevitavelmente clássico, no sentido em que aquilo que perdura é o que liga e não o que rompe, o que perdura é a continuação e não a dissolução, o que continua é aquilo que cimenta e não o que fragmenta, nesse aspecto, repito o que disse há pouco, estou interessado na continuidade e não estou interessado na ruptura. Não olho de forma diferente do ateliê para o lugar de expor, nem o lugar nem o tempo me fazem olhar para o meu trabalho de forma diferente. Estive agora em Málaga uma experiência muito real neste particular, porque em Málaga expus 264 obras de minha autoria que vêm desde o momento, enfim, desde os primórdios da minha atividade nos anos 80 até à data e cada uma delas foi como se tivesse acabado de a fazer. Como se tivesse acabado de a fazer. Não há não há hiatos na continuidade, não há perplexidades na digamos na história e no processo de criação e de existência das obras. Todas são iguais, todas são uma só e nenhuma delas é igual às outras todas. Portanto, não tenho olhar diferente sobre o meu trabalho em nenhuma circunstância. que não tem deim, não há uma deim, que não deim, que não tem deim. Legenda Adriana Zanotto